Shopping Popular doa 150 cestas básicas ao Natal de Solidariedade promovido pelo Grupo Gazeta de Comunicação. Além disso, também foram doados mais de 1.500 brinquedos. Luiz Vieira, mostra pra gente aí. O Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação recebe na tarde desta segunda-feira a doação de 150 cestas básicas, além de brinquedos e outros donativos que serão entregues às famílias que precisam neste final de ano e que trará aí um fim de ano mais feliz e com mais esperança para muitas pessoas. Eu converso sobre isso com o Sivaldo Oliveira, presidente em exercício aqui do Shopping Popular. Sivaldo, como é que foi essa arrecadação, como que foi a mobilização aí das pessoas pra conseguir esses donativos que estão sendo entregues agora? Bom, primeiro, né, agradecer à TV Gazeta também por essa parceria, né, que vem há mais de 20 anos junto aqui com o Shopping Popular, a família Popular, né, e lembrando que essa parceria é uma parceria que deu certo e junto com os associados, clientes aqui do Shopping Popular, todo ano a gente já participa. E a gente só tem que agradecer a todos que participaram, porque esse material, né, lembrando que ele vai chegar para aquelas pessoas menos favorecidas e vai fazer um Natal mais agradável, digamos assim, entendeu? Dia 25 de dezembro. O que que a gente tem aqui nessas doações, o que que vocês conseguiram arrecadar aí para entregar para essas famílias? Aí a gente conseguiu aí arrecadar, foi 150 sacolões, né, 1.500 brinquedos e outras doações, entre elas roupas, calçados. É importante ressaltar que essa arrecadação só foi possível através da participação das pessoas que se sensibilizaram em oferecer um pouquinho daquilo que tem para garantir aí esse fim de ano mais, como você disse, mais agradável, com mais alegria para essas pessoas que precisam, né? É, isso aí é muito importante, é isso, a gente poder contribuir, repartir o pouco que tem com aquelas pessoas que realmente necessitam. Ok, obrigado então, Civaldo, pela sua participação. Obrigado. Em nome de todas as pessoas que uniram forças a você para garantir aí essa arrecadação de donativos, com certeza vai fazer o Natal dessas pessoas, o Natal com muito mais esperança e o início de ano com muito mais alegria. Obrigado pela sua participação. Sim, com certeza, a gente só tem que agradecer os nossos associados e clientes, né, que ajudaram nessa história de solidariedade junto com a TV Gazeta. Obrigado, Civaldo. Então, e essas doações continuam, além de todos esses donativos, muita coisa além disso já foi arrecadada e o Natal da Solidariedade continua arrecadando donativos para essas pessoas, para as entregas que serão feitas posteriormente. Sobre isso eu converso também com a Luana Souza, a representante do Departamento Social. Luana, essas doações ainda podem ser feitas, apesar de que estes, os pedágios já acabaram, mas as pessoas ainda podem, ainda tem maneiras de fazer essas doações. Com certeza, boa tarde a todos. Nós ainda vamos estar recebendo os donativos, principalmente a alimentação, lá no Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, lá no Concil, né, até o dia 18. Ah, não deu tempo, posso estar indo levar? Pode estar indo levar qualquer coisa, 361, 261, 90, né, que pode estar entrando em contato também, que a gente está anotando os endereços, o telefone, para estar buscando principalmente a alimentação. É importante dizer que esse pouquinho que cada um oferece, no final, vai trazer uma grande ação, uma grande entrega para muitas pessoas agora nesse fim de ano. É uma soma, é uma soma que vem cada vez, assim, a contribuir mais com mais famílias, né, sendo atendidas. E o importante dizer também é que nós tivemos o último pedágio aqui no shopping, no dia 22 de novembro, e os donativos aqui não pararam de chegar, né, que contribuiu para que mais alimentos, roupas, calçados, brinquedos pudessem estar aqui, né, para que a gente possa estar recebendo esses donativos a mais aí. Ok, obrigado, Luana, pelas informações. É isso, então, o Natal da Solidariedade continua. Você vê todos os donativos, muitos brinquedos, muitos sacolões, que serão entregues, então, a muitas famílias que terão aí este auxílio neste fim de ano. Você vê nas imagens do cinegrafista Marcos Xavier a quantidade de sacolões que estão sendo doados, então, pelo Shopping Popular e que irá garantir esta entrega ao final do ano no Natal para todas essas famílias em bairros periféricos de Cuiabá. Então, é isso, Natal da Solidariedade continua. Você ainda pode fazer a sua doação, conforme as informações da Luana. As doações continuam sendo feitas no Grupo Gazeta de Comunicação e você pode dar a sua contribuição para fazer o Natal daquelas pessoas que mais precisam um Natal mais feliz e um fim de ano com mais esperança. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Juarez Emílio, Luiz Vieira, para o Cadeia News.